O acidente ocorreu por volta das 9 horas e 45 minutos da noite desta quinta-feira, no cruzamento da rua Itapuã com a rua Itabira. A colisão envolveu esta Pajero e esta moto, conduzida por um homem de 33 anos. O motociclista sofreu ferimentos na queda e necessitou de atendimento desta equipe do SAMU. Depois do primeiro atendimento no local, a vítima foi encaminhada para a UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas em Pato Branco. As causas oficiais da batida ainda deverão ser apuradas.